MIRAAAAL Imortal Imortal A perturbação vai começar A perturbação vai começar Imortal Concorrência Olha quem chegou Carretinha Imortal Imortal Púria potência Para entubar você Carretinha Imortal MIRAAAAL Ladies and gentlemen This is the main event of the evening Live It's time! Eu to fora de si O meu som ta levozão Hoje eu to dando ré Até em caminhão Eu to fora de si O meu som ta levozão Pode vir Carretinha Carro até faredão Carretinha Imortal O terror da concorrência Foca nesse movimento Ela é melhor que ta tendo Foca nesse movimento Ela é melhor que ta tendo Foca nesse movimento Ela é melhor que ta tendo Não ta respeitando ninguém Só porque ta toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta Só quem tem joga E o pior que ela sabe Que ta todo mundo te querendo E o pior que ela sabe Que ta todo mundo te querendo Madras Stetson Potência Sem limites Alto-falantes Eros Hammer 7k O resto Não vale nada Hahahaha Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert Blowing up the sunshine Carretinha Imortal Carretinha Imortal Navegantes Santa Catarina Para todo o Brasil Everybody's going to the party Have a real good time Carretinha Imortal Agora sim Um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai 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 Legend Iago Bala Iago Bala Iago Bala Você sente a pancada na horreira Seu mané É Carretinha Imortal A evolução que vai fazer O chão tremer Mais uma qualidade BG Iago Bala Módulos Stetson Potência Sem limites Alto-falantes Eros Hammer 7k O resto Não vale nada Hahahaha